Como aconteceu? Ah, eu tava vindo pro hospital, ia me consultar e quando eu tava caminhando um elemento pegou o meu celular do meu bolso e saiu e um outro rapaz que tava vindo na minha frente viu e correu atrás dele Ele te ameaçou? Não Ele estava acompanhado de alguém? Não, tava só Ele tinha alguma arma? Não, pra mim ele não mostrou, mas pro rapaz que foi atrás dele no momento que ele foi atrás dele, que ele jogou a bicicleta no chão ele mostrou uma arma pra ele, uma arma branca pra ele, mas pra mim não Qual foi o horário que isso aconteceu? Oito horas Aonde? Ali na Vinda Zeca Branco, no bairro Mutirão, próximo ao posto de saúde Qual o modelo do seu celular? É um Samsung Grand Prime, dourado Essa é a primeira vez que você sofre um assalto ou isso já aconteceu outras vezes? É a primeira vez Qual a sua... como você se sente nesse momento, sabendo que você trabalhou pra adquirir esse produto e vem um elemento como este, que não tem nada a perder e toma esse produto de você? Ah, eu me sinto revoltada Estou revoltada Você já está aqui na delegacia, tomando as medidas cabíveis, né? Mas você espera poder encontrar o seu aparelho celular? Com certeza Você acredita no trabalho da polícia? Acredito, estou confiante